Vê esse mamãozinho comer Topinha, você tem sua vasilinha meu filho Vê esse mamãozinho comer, você tem sua vasilinha Você tem sua vasilinha Topinha, você tem sua vasilinha meu filho Você tem sua vasilinha meu filho Você tem sua vasilinha Você tem sua vasilinha aqui meu filho Vê esse mamãozinho comer Meu Deus do céu Que confusão meu Deus Cada um comendo sua vasilinha, Topinha Ô, mamãozinho Fica nervoso não, meu filho Cadê o seu mamitinho, meu filho Sua racionzinha Não fica nervoso não Que seu mamãozinho tá bom Não fica nervoso não, tá, meu filho Passou, passou Até engasgou, papai O mamãozinho bigane Cada um com sua vasilinha, tá bom?